Olá, se bilhões de pessoas no mundo já sofriam de insônia antes da pandemia da Covid-19, esse número aumentou muito nos últimos tempos. Mais do que os sonhos estranhos relatados por pacientes nas consultas com especialistas ou até mesmo em sites dedicados ao assunto, um problema mais grave é a falta de uma boa noite de sono. E isso tem consequências imediatas na saúde. A alteração na rotina, a ansiedade e o estresse estão entre as principais causas relacionadas com a recente onda de insônia. A Universidade de Harvard criou um núcleo dedicado aos estudos dos problemas mentais provocados pela pandemia. E a questão do sono, ou da falta dele, é um dos temas pesquisados. Além da insônia, os cientistas se debruçam também sobre um outro fator que tem prejudicado o descanso de muita gente. As pessoas estão sonhando mais do que o normal ou com mais tempo livre se lembram mais dos sonhos. De uma maneira ou de outra, os relatos aumentaram. E tem gente até sonhando que virou James Bond. A matéria de capas está começando. Fique com a gente. Mesmo em tempos normais, cerca de 30 a 35% das pessoas sofrem de insônia em maior ou menor grau. Os dados são da Academia Americana para a Medicina do Sono. Já faz tempo que os cientistas identificaram as diferenças entre os vários tipos de insônia e suas causas. Por exemplo, o excesso de trabalho e a preocupação além do normal com resultados, dívidas e outros fatores tiram o sono. Mas isso pode ser temporário. Estudos feitos nos Estados Unidos indicam que 70% dos casos tendem a se resolver sem a necessidade de tratamentos. Quando a situação se prolonga por muito tempo, ocorre a insônia crônica, que atinge em média 6% das pessoas. De acordo com o Manual dos Distúrbios Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, esse estado se caracteriza pela perda do sono por três noites seguidas durante a semana ao longo de pelo menos três meses. Em seminário organizado pela Universidade de Harvard, o professor da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, Dom Posner, chamou atenção para o fato de que a quebra da rotina provocada pela pandemia da Covid-19 é um fator preponderante na perda do sono na maioria dos casos recentes. Posner lembra que, ao mudar em seus horários momentos de trabalho ou estudo, permanecerem em casa por mais tempo e alterarem até os hábitos alimentares, as pessoas acabam prejudicando o sono. Entre aqueles que se queixam de terem passado a dormir mal, muitos estão comendo mais do que o normal, além de dormirem durante a tarde. Cochilos durante o dia e principalmente no final da tarde são fatais para a perda do sono. Nesse ponto o professor lembra as consequências de noites mal dormidas, hipertensão, problemas cardiovasculares, diabetes, dificuldade de concentração e um alto grau de irritabilidade. Portanto, o primeiro passo para tentar retomar uma boa noite de sono é ficar atento à mudança de hábitos. É lá que pode estar a chave do problema. Posner tem uma outra dica. Se não conseguir dormir, não force a situação. Levante-se, pegue um livro, faça palavras cruzadas ou qualquer outra atividade que não seja ligar a televisão. Por último, ele acrescenta. Os dorminhocos não fazem nenhum esforço para pegar no sono. Nesse tempo de pandemia que nós estamos passando agora, existem inúmeras preocupações adicionais ao que a gente já vivia anteriormente. Então, preocupações financeiras, como que a gente vai pagar as contas, preocupações em relação à saúde nossa e dos nossos familiares, preocupação do que vai acontecer, quanto tempo as coisas vão demorar para voltar ao normal, preocupações em relação ao isolamento, de não poder estar encontrando as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Então, todas essas preocupações interferem na nossa qualidade do sono. Então, por isso, por todas essas coisas que estão acontecendo, a gente está dormindo menos. A maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, não está dormindo direito nesse tempo de quarentena. Então, na verdade, nós estamos vivendo esse momento de pandemia com muita ansiedade e muito estresse. O estresse e a ansiedade, de uma forma geral, interferem, sim, na qualidade do sono. Eles geram mais cortisol, deixam a gente mais em estado de hiperalerta e, com esse estado de hiperalerta, fica mais difícil de pegar no sono. É como se a gente estivesse com medo o tempo inteiro e pessoas com medo não conseguem relaxar para entrar no gate, que a gente fala, no portão do sono. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde. Ainda mais agora, que é preciso estar com as defesas do organismo em alta para enfrentar esse perigoso inimigo que está no ar. Depois de meses enfrentando a pandemia, já ficou claro para autoridades de saúde, para a maioria das pessoas, que o vírus não afeta todos da mesma maneira. Até o grau de tensão pelo medo de se contaminar ou a ansiedade provocada por uma doença fora de controle exerce uma pressão psicológica maior para algumas pessoas do que para outras. Tudo isso acaba impedindo as boas noites de sono para muita gente. Diante desta situação, a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos divulgou um estudo para explicar por que as pessoas não conseguem se acalmar e dormir bem. E são estas as principais conclusões. Dificuldade para se adaptar à nova rotina. A maioria das pessoas tinha compromissos que utilizavam para dividir os horários do dia. Por exemplo, a hora de ir para o trabalho, deixar os filhos na escola, a ginástica, estudo e outras tarefas regulares. Ficar preso em casa em isolamento social tende a aumentar o grau de ansiedade. E para muitos, o tempo livre acaba levando a longos cochilos durante o dia, o que é outro fator de desestabilização. E ainda há o perigo dos eletrônicos. Já está comprovado que a luz azul das telas de computadores e celulares afeta a produção de melatonina, o hormônio produzido pelo organismo que nos ajuda a dormir. Dormir bem sempre foi importante para manter o organismo em dia. Mente e corpo descansados são fundamentais para que o sistema imunizante esteja pronto caso seja solicitado. Todo mundo sabe que um sono reconfortante é fundamental para manter a saúde mental, combater o estresse e a ansiedade. Agora é preciso somar a tudo isso o reforço do sistema imunizante. Estudos mostram que dormir bem ajuda a manter um bom funcionamento do cérebro. Nossa mente fica muito mais ágil após uma noite adequada de sono. Nesse ponto, os especialistas lembram que não se trata apenas da quantidade de horas passadas na cama, mas da qualidade do sono. Ou seja, sem interrupções frequentes ou sobressaltos. Tudo isso está relacionado também com a própria disposição física para as atividades de cada dia. Algumas táticas ajudam e muito a garantir um sono tranquilo. Vamos ver as dicas da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos. A primeira delas é manter uma rotina regular, que inclui acordar cedo e sempre no mesmo horário. Praticar algumas atividades antes de ir para a cama, como leitura, alongamento ou meditação. Manter horários regulares para dormir. Também são importantes alguns cuidados a serem tomados durante o dia. Por exemplo, estabeleça horários específicos para exercícios e para o trabalho. Vestir-se de forma adequada, mesmo que estiver em home office. Procure fazer as refeições em horários regulares, sem longas alterações. Evite bebidas alcoólicas e excesso de café. Vale ainda uma última recomendação dos especialistas. Só vá para a cama na hora de dormir. E nunca leve qualquer tipo de trabalho para fazer deitado. A primeira orientação que a gente dá é manter uma rotina. Então, horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer atividade física, horário para estudar ou trabalhar e horários de lazer. Toda essa rotina ajuda muito a ter uma boa qualidade do dia e isso vai ter uma boa qualidade no sono à noite. À noite, a gente recomenda desacelerar. Então, primeiro, diminuir a luminosidade. Diminuindo a luz, a gente tem uma estimulação da melatonina, que é o nosso hormônio favorável ao sono. Então, é muito importante diminuir a luminosidade, não ficar assistindo televisão, não ficar mexendo no celular, não ficar com luz direta, que isso atrapalha a qualidade do sono. A gente também recomenda atividades mais relaxantes, ler um livro, pensar em coisas boas, não fazer refeição pesada à noite, não tomar café. Tudo isso ajuda a gente a ter um sono melhor. Então, deixe as preocupações para o dia seguinte, não pense mais nisso. Se tiver dúvida, escreve num papel que você tem que fazer para tirar isso da sua cabeça e volta a pegar esse papel somente no dia seguinte. Os estudos mostram que a gente, dormindo melhor, a gente tem um bom funcionamento do sistema imunológico. Tem estudos que mostram, por exemplo, que se você dormir bem, se você for vacinado no dia seguinte, essa vacina pega melhor. A gente recomenda até que durma bem e para no dia seguinte fazer a vacinação. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, é muito importante a gente dormir bem para que a gente tenha o nosso sistema imune mais apurado, mais eficaz, para enfrentar melhor essas condições de infecção. Enquanto algumas pessoas enfrentam noites e noites de insônia, outras se queixam de sonhos frequentes, com situações inusitadas ou até mesmo pesadelos. Esta é mais uma das consequências desses tempos de pandemia. Mark Blagrove, professor de psicologia da Universidade de Swansea, no Reino Unido, explica que muitas vezes os sonhos reproduzem parte do que está no subconsciente das pessoas, mas que não é reconhecido pelo consciente. Atualmente, com todo o estresse causado pela pandemia, afirma o professor, é natural que os sonhos acabem reproduzindo esta situação. Também tem sido frequentes os relatos de sono muito interrompido. E com o sono agitado, muitos pacientes se queixam de que acabam dormindo até mais tarde pela manhã. Se há um lado positivo em tudo isso, segundo o professor, é que as pessoas têm comentado com os familiares e amigos sobre o que conseguem lembrar, sejam sonhos comuns ou pesadelos. E isso tem um bom efeito psicológico, porque ajuda a descarregar o estresse. Nessa fase de pandemia, a gente tem muito mais acesso a informações, a gente fica mais tempo em casa, a gente assiste mais televisão, vê mais séries, a gente tem muita informação. E essas informações geram estresse e a gente acaba ficando mais suscetível a sonhar com essas coisas à noite ou outras coisas similares. Então, tem dois motivos para a gente estar sonhando mais. Primeiro, que a gente está recebendo muito mais informação e informações que causam estresse. E o outro motivo é que a gente está tendo um sono mais superficial, então a gente está tendo uma facilidade de acordar no meio da noite. E a gente tem vários estágios de sono, sono superficial, sono profundo e sono REM, que é quando a gente sonha. E quando a gente superficializa o sono, a gente tem uma chance maior de lembrar desses sonhos. Então, por esses dois motivos, a gente está sonhando mais. No próximo bloco, o relógio biológico, o grande responsável pelo ciclo do sono. E mais, você já ouviu falar em sonhos lúcidos? É já, já. Não saia daí. Você já percebeu que estava sonhando enquanto o sonho acontecia? Embora a maioria das pessoas não passe por isso com muita frequência, mais de 50% dos adultos já tiveram essa experiência. São os chamados sonhos lúcidos. Eles acontecem quando o sonhador sabe que está sonhando. Mas o que explica esse fenômeno? Ele pode estar relacionado à narcolepsia, um distúrbio do sono que leva as pessoas a adormecerem de repente, a qualquer momento do dia. Isso ocorre porque quem tem narcolepsia entra mais rapidamente no sono REM, movimento rápido dos olhos, estágio em que acontecem os sonhos lúcidos. Alguns são tão intensos que você acorda pensando o que realmente aconteceu. O problema é que algumas pessoas têm um certo grau de controle sobre o enredo desse sonho e vão para a cama com a intenção de dirigí-lo. E isso pode afetar a qualidade do sono. Embora a aventura possa ser emocionante, ela pode impedir um sono reparador. E aí, o filme com final feliz pode virar pesadelo. Por isso, em vez de tentar ditar seus sonhos lúcidos, que tal deixá-los fluir? A experiência pode ser mais tranquila. Se nada disso funcionar, converse com seu médico. Você já reparou que quando viajamos para outro fuso, nosso organismo demora para responder ao novo horário? Isso acontece porque o relógio marca uma coisa, mas os ponteiros do corpo marcam outra. O ritmo circadiano é a forma pela qual nosso organismo se adapta ao dia e à noite, ao claro e escuro. Ele é controlado pela região do cérebro, chamada de hipotálamo, e segue o movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, um ciclo de 24 horas. Nesse período, os níveis de energia aumentam e diminuem várias vezes. Por isso, nos sentimos alertas em alguns momentos do dia e sonolentos em outros. Esse ritmo está relacionado com a exposição à luz e programação das refeições. É possível adequar o relógio biológico. A luz, ou a falta dela, é a chave para ajustar as horas de sono. Quando está escuro lá fora, o cérebro manda um sinal para liberar melatonina, um hormônio que nos faz sentir sonolentos. Quando está claro, o suprimento dessa substância é cortado e nos sentimos mais acordados. Vamos supor que você mude de horário de trabalho e precise acordar mais cedo. Acordar e estar disposto. Experimente, então, diminuir as luzes uma hora antes de dormir. Assim que acordar, acenda o máximo de luzes possível para simular uma manhã ensolarada. Outra estratégia é mudar o horário das refeições. Se você adiantar o café da manhã, almoço e jantar, o seu relógio biológico vai seguir as alterações. Mudar a rotina de exercícios físicos também ajuda. Faça essas mudanças aos poucos, para mais cedo ou mais tarde, dependendo da sua necessidade. Ficando em casa, a gente perde a rotina. Então, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir. Então, perde a sequência, acaba não sincronizando muito com a luz do dia, o que é muito importante. Quando tem a luz do dia, a gente tem que ficar acordado. Quando a luz se põe, a gente tem que ir dormir. Então, muitas vezes, a gente pode perder essa sincronia. A outra questão é que acaba tendo essas sonecas durante o dia, porque tem a disponibilidade de dormir um pouquinho depois do almoço ou durante o dia. E isso também interfere na qualidade do sono. E uma terceira coisa é que muitas pessoas não estão fazendo atividade física. E a falta do exercício físico atrapalha a qualidade do sono. Na verdade, o que a gente tem recomendado? Seguir as regras de higiene do sono. Tentar ter uma rotina adequada, que a gente vai comentar mais para frente. Mas, na verdade, o momento de procurar um especialista é quando essa dificuldade para dormir está muito acentuada e começa a dar sintomas no dia seguinte. Por exemplo, você não tem mais disposição, você está muito irritado, altera o seu humor. Você pode ter sintomas físicos de ficar ansioso, um taque cardíaco, coração acelerado, até suar. Quando você começa a ter sintomas físicos e vê que não está conseguindo lidar com a situação, aí é o momento de procurar um especialista. Daqui a pouco, novo estudo revela a quantidade ideal de horas diárias de sono. E ainda, você tem sonhado que é algum tipo de super-herói ou agente secreto? Acredite, esses sonhos podem estar relacionados com a pandemia. A gente volta já. O sono é um importante indicador da saúde geral do corpo. Você sabe quantas horas precisa dormir diariamente? Esse estudo vai te ajudar a descobrir. Há algum tempo, a ciência sugere o número de horas de sono diário considerado ideal para cada pessoa, levando em consideração a faixa etária. Agora, uma pesquisa que durou mais de dois anos e envolveu 18 especialistas de organizações como a National Sleep Foundation e as sociedades americanas de geriatria e de neurologia, entre outras, teve como foco atualizar o painel de recomendações sobre quantidades necessárias de sono. Além da idade, o estilo de vida e as condições de saúde de cada um também influenciam. Para determinar quanto tempo você precisa dormir, é importante avaliar fatores da sua rotina que afetam a qualidade e a quantidade do sono, como, por exemplo, horários de trabalho e níveis de estresse. Algumas perguntas podem ajudar. Você é produtivo, saudável e feliz com 7 horas de sono? Ou você precisa de 9 horas de descanso para acordar com energia? Você tem problemas de saúde, como excesso de peso ou alguma doença pré-existente? Você tem ou está tendo problemas de sono? Depende de cafeína para não sentir sono ao longo do dia? Sente sono ao dirigir? É fundamental ainda prestar atenção às necessidades individuais, avaliando como se sente com diferentes quantidades de sono. Na nova tabela desenvolvida pelos pesquisadores, foram adicionadas novas faixas etárias e algumas quantidades de horas foram alteradas dependendo do grupo. Em recém-nascidos, o intervalo de sono ideal varia entre 14 e 17 horas por dia. Antes era de 12 a 18 horas. Nos bebês, o sono deve ser de 12 a 15 horas. Anteriormente, era de 14 a 15. Já as crianças precisam de 11 a 14 horas. Antes era de 12 a 14. Em pré-escolares, o alcance do sono aumentou 1 hora, passando para 10 a 13 horas. Anteriormente, 11 a 13. Nas crianças em idade escolar, o número de horas varia de 9 a 11. Anteriormente, 10 a 11 horas. Nos adolescentes, 8 a 10 horas de sono. Anteriormente, eram necessárias de 8 horas e meia a 9 horas e meia. Adultos mais jovens, o intervalo de sono deve ser de 7 a 9 horas por dia. Nos adultos, permanece entre 7 a 9 horas diárias de sono. Já nos idosos, 7 a 8 horas de sono são suficientes. A gente, às vezes, tem dificuldade de saber quantas horas de sono a gente precisa realmente para dormir. São 7 horas, 8 horas, mais ou menos. Tem gente que, com poucas horas, já se sente preparada para o dia seguinte. Tem gente que precisa dormir 10 horas para estar bem disposto no dia seguinte. Como que a gente vai saber quantas horas cada um de nós precisa? O que a gente recomenda é procurar dormir num horário habitual que seja agradável para a pessoa e acordar espontaneamente, sem relógio, no dia seguinte. Quando a gente está trabalhando muito, a gente fala para fazer isso ou nas férias ou nos finais de semana. Tentar dormir e acordar num tempo livre e ver quantas horas foram necessárias para a pessoa acordar espontaneamente. Às vezes, quando a rotina está muito atribulada, é difícil de fazer isso. Então, o ideal é a gente ter uma rotina adequada e ver, em dias diferentes, o horário que vai dormir e o horário que acorda, para se sentir bem disposto no dia seguinte. Se você andou sonhando que virou um agente secreto, tipo James Bond, ou que estava num avião, sem piloto, não se surpreenda. Casos como esse têm sido frequentes, segundo um grupo de psicanalistas ingleses, que tem estudado o assunto. James Bond, o agente secreto de sua majestade, só existe no cinema ou nos livros. Sim, deveria. Acontece que ele tem frequentado os sonhos de algumas pessoas. E não é só ele. Muitos outros personagens do cinema e das séries de televisão. Claro que isso se deve ao fato de que as pessoas, com isolamento social, estão vendo muito mais televisão atualmente. Mas há outros fatores que ajudam a explicar o fenômeno. Ultimamente, tem havido um bombardeio de informações sobre a pandemia, que vão do número de vítimas às possibilidades de cura, restrições de viagens e inúmeras outras. Tudo isso é processado pelo cérebro, que acaba reproduzindo parte do dia a dia, junto com o que se vê nos filmes. E essa mistura acaba indo para os sonhos. O que ficou constatado em levantamento, feito por um grupo de psicanalistas britânicos, que criaram um site chamado Lockdown Dreams, onde as pessoas relatam os sonhos que tiveram. A primeira constatação é que, desde o início da pandemia, os sonhos estranhos aumentaram muito. Além disso, as pessoas estão se lembrando muito mais das situações vividas e dos detalhes. Raros são aqueles que não têm sofrido as consequências psicológicas do isolamento social. A distância dos familiares, amigos, colegas de trabalho ou de práticas esportivas. Nessas horas, bate uma certa solidão, mais aguda para alguns do que para outros. E como enfrentar isso? Quando as redes sociais já não se mostram o suficiente para preencher o vazio, os especialistas recomendam alguns passos. Meditação, leitura, música, arte e, quando possível, atividades ao ar livre. Não custa lembrar a riqueza que existe nos clássicos da literatura, nos grandes compositores dos mais diversos estilos de música, popular ou não. No campo das artes, com apenas alguns cliques, é possível ter acesso aos tesouros artísticos criados ao longo de séculos pelos grandes mestres da pintura. Que tal começar hoje mesmo e espantar alguns demônios que estão rondando nos tempos atuais? Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto